Na luz dourada do Mestre Confúcio, inicio a minha segunda-feira com clareza mental e sabedoria interior. Que a energia luminosa deste raio ilumine o meu caminho, guiando-me com discernimento e compreensão. Que eu manifeste gentileza, harmonia e prosperidade ao longo deste dia, seguindo os ensinamentos do Mestre Confúcio. Que a luz dourada permeie todos os aspectos da minha vida, trazendo equilíbrio e crescimento espiritual. Que a luz dourada ainda possa fluir e me transformar instantaneamente na perfeição crística. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Está feito. Mestre Confúcio Mestre Confúcio Mestre Confúcio